Segundo o chefe do IBGE em Goiás, a alta de 1,54% no preço dos alimentos na capital no mês de abril está diretamente ligada ao período de isolamento. Durante a quarentena, um número maior de pessoas passou a preparar as refeições em casa e a consumir mais alimentos como frutas, legumes, tubérculos. Aqueles estabelecimentos que permaneceram abertos, como supermercados e panificadoras, continuaram a vender e inicialmente a vender muito, né? E os seus preços aumentaram. Então nós tivemos uma relação direta desse índice que nós estamos divulgando agora, de inflação, com esse movimento. Entre os alimentos que ficaram mais caros estão a cebola, a cenoura, o alho, legumes, sal e condimentos, frutas. Outro vilão desse aumento é o ovo de galinha. Ele, que já é bastante consumido como um substituto da carne e uma excelente fonte de proteína, agora passou a ser bastante utilizado em receitas de bolos caseiros, tortas, que quem está em casa cumprindo o isolamento social, passou a fazer com muito mais frequência. Segundo o IBGE, a dúzia de ovos ficou 10,91% mais cara. As exceções entre os alimentos foram a carne vermelha, com queda de 1,7%, e os peixes, queda de 3%. Em contrapartida, itens que passaram a ser menos consumidos baratearam. É o caso dos combustíveis, eletrodomésticos e equipamentos e os móveis. A dica do IBGE é manter um consumo consciente e evitar estocar produtos. A gente já sabe que os produtos não estão faltando nas prateleiras. Então, a dica é pesquisar, não comprar tudo de uma vez, né? E, porque esse comportamento de manada é que faz com que alguns preços se elevem mais do que deveriam se elevar. E, porque esse comportamento de manada é que faz com que alguns preços se elevem mais do que deveriam se elevar.